Estamos de volta aqui com a Fernanda Couto, ela que está no musical Nara, que vai reestrear agora em São Paulo e está contando pra gente um pouco de como foi montar esse musical sobre uma das mais importantes cantoras brasileiras. E pra ter o timbre da Nara Leão, hein? Como é que foi? É, o timbre mesmo, isso é muito pessoal, mas o jeitinho, a suavidade, esse canto ao pé do ouvido, talvez seja um canto que eu já estivesse mais próxima, entendeu? Como eu falei antes, não sou parecida fisicamente, mas acho que tenho outras características que vieram, que me facilitaram nesse trabalho. E esse canto mais suave é um canto que, particularmente, eu me identifico também, sabe? Eu gosto. Mas fui fazer aula de canto, sempre menos do que a gente quer, porque o ator está sempre numa batalha, a gente nunca tem o dinheiro suficiente pra fazer todos os trabalhos de manutenção que a gente gostaria de fazer, mas aula de canto é uma coisa que preciso, vou voltar já semana que vem, acho que tem que estar sempre aquecendo mesmo. Trabalhei também com o Fono, com a Silvia Pinho, e trabalhou um pouquinho conosco, adequando esse trabalho. Olha esse desafio de ter, olha, esse, esse tom, né? Tô com vontade de ouvir um pouquinho, né? Pra ouvir. Tô com vontade de ouvir um pouco, tão delicado. Ah, por que você... Esse é um especial primoroso que tem aqui, MBB Especial. Eu vi, você viu pra sua pesquisa? Eu vi bastante, vi bastante. Vi bastante, com certeza. E, inclusive, nesse, ela fala que ela tinha vontade de cantar sempre as mesmas músicas, né? E Sensatez é uma delas que, recorrentemente, ela tem vontade de cantar. Que bom. Vamos falar um pouco dessas parcerias? A gente falou no início do programa que a presença masculina, os compositores, sempre cercaram essa musa. Você tem uma parceria dela predileta? Algum... Ela, ela... Acho que o Chico, né? O Chico. Eu acho que é... Eu não sei se é uma forçação de barra minha, mas eu acho que não. Acho que o Chico, eles tiveram uma ligação profissional muito bacana, né? E a gente até insere isso na peça, em um determinado momento, que ela fala, eu acho que eu combino com o Chico. Não sei se ele acha que combina comigo. Acredito que sim. Bom, e é uma parceria que começou lá no festival, foi isso? Ou foi um pouco antes? Não, um pouco antes ela gravou, tinha até gravado a banda, ele pediu para ela segurar que ele ia colocar no festival e convidou a Nara para cantar juntos. E aí foi um sucesso maravilhoso, né? É, são aqueles sucessos que a gente sabe que houve, que já faz parte do nosso imaginário, ó. E que tá ali, que a gente tem que ver de novo, é claro. Esse é um momento também que a gente canta a banda, não podia faltar a banda no espetáculo, e a gente convida o público para cantar junto. Então, e essa cena aí é já a comemoração, porque eles ganharam junto com Desparada, né? Então tá todo mundo cantando, feliz. Foi em 1966. Isso. Né? Olha, tá vendo? Eu também estou. Muita gente, muita gente, né? Fico imaginando, porque foi um momento, assim, de efervescência, né? Tinha as disputas, tinha as, como é que a gente diz? As torcidas dos musicais. As torcidas, né? Pelas músicas, foi bacana. É, que bom. Foi interessante, né? A Desparada tem empatado pelo... Ah, não vai, quer ver esse microfone ainda? A TV não vai adiantar esse microfone, mas eu vou falar para o público o que você quer falar. Desparada empatou, é isso? Desparada empatou. Foi o Chico que pediu. No livro dos Almeida de Mello, ele comenta isso. É, que ódio. Eu acho justíssimo. A gente falou da parceria do Chico Buarque, que é importantíssima, acabamos falando aí dos musicais, mas ela também, por exemplo, teve parceiros importantes como Gonzaguinha. A gente tem uns... Dominguinhos. 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 Não, Dominguinhos. Esses dias eu fiz isso na peça também. Não, se preocupa. Pior, né? Eu falei assim, que ela estava fazendo o disco dela com os amigos, Bibi Bibi, blá blá blá. Gonzaguinha, eu falei, não, Gonzaguinha é outro disco. Dominguinhos. Eu falei, Gonzaguinha deve ser outro disco, outro disco, Dominguinhos. Dominguinhos, né? Você conseguiu contemplar alguma dessas parcerias? Foi muito difícil, né? Não, tinha muita gente. O próprio Sidney Miller, que fez bastante, que a Nara cantou muita música dele, não conseguimos colocar. Como é que nós resolvemos isso? Eu, Márcio Araújo, que é o diretor, que escreveu comigo o espetáculo. A gente tem um telão no final, onde a gente coloca todo mundo, dentro do possível, que fez parte dessa vida profissional da Nara. As assinaturas. Entendi. Como se fossem várias estrelas que ajudaram a iluminar o caminho dela. E a gente usa isso. Então, quem a gente não conseguiu colocar realmente no palco foi para o nosso céu de estrelas. Vamos cantar, então? Vamos. O que você tem aqui, primeiro, para mostrar para a gente? Ah. Diz que fui por aí. Ah. Descobri que não posso viver sem cantar, porque cantando sou livre. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, Pelando violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro, em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto, diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Que lindo! Essa música é do Zequete, Hortêncio Rocha E acho que foi imortalizado pela Nara, né? Quando a gente... Quando eu comecei a pensar no espetáculo Eu imaginava Tem que ter essa música, se possível, começando Porque eu não consigo pensar com outra pessoa cantando, assim. Bom, já que a gente começou a cantar E a gente falou muito Vou cantar... Vamos cantar outra? Vamos! Vou cantar outra! Ah, já me empolguei! Vamos cantar! Oi! Você ainda tem a festa de 15 anos? Será? Quero! E foi na festa que eles começaram a namorar Ele com 15 E ela com 11? Mas aparentava 12 Ah, que diferença, não é? Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar Numa cima, azul do mar Tudo é verão, o amor se faz E o barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando uma canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai E os joelhos da Nara São famosos Não dá pra concorrer Então eu falei Gente, vamos cobrir Senão eu vou apanhar No espetáculo E a gente deixa só No imaginário do público Então tá certo Eu tentei o joelhinho pra vocês Mas não deu A gente faz um rápido intervalo Mas a Fernanda E os músicos O espetáculo Nara Continuam com a gente Tá? Até já Quem amende bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem Quem de dentro de si Não saiba morrer sem amar Ninguém O dinheiro de quem Não dá É o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai Seu um jiricai